Olá, gente! Estou aqui jogando esse joguinho que lançou recentemente, chamado Astro Pig. Ele é da mesma empresa que o Cat Leather Jackets, aquele jogo de ritmo que eu joguei, que eu sou uma bosta. Então, assim, esse jogo, graças a Deus, não é de ritmo. É de puzzle. Então vamos, porque se fosse de ritmo eu tava ferrado. É ré. Vamos lá. Bom dia, Capitão. Como requisitado, mudei nossa trajetória para o setor B172-1452, conhecido como Os Vardins. É uma área inabitada há séculos. Posso perguntar qual a nossa missão lá? Apesar de eu ser apenas uma nave... O que é isso? Jesus! É bem que eles falaram que tem... Epilepsy Warning. Aperte A para se soltar. Trã! Use o analógico esquerdo para andar. Ah, meu Deus, ele ficou de coisa com o preço. Interagindo com o muro. Lembrete, pular os tocos de árvores não vai te fazer escapar o campo gravitacional do planeta. Muito bom. Ah, o A pula. Ótimo. Pedimos para todos os trabalhadores que mantenham os elevadores em boa condição para a inspeção do mês que vem. Tá, boa. Já limpamos essa área. Pô, para de gastar recursos colocando placas. Ninguém vai ler isto. Sinceramente, árvore. Você leu! Tá, pô. Aí, calma aí, calma aí. Ai, mano. Olha só que loucura. Você tá indo para a esquerda, correto? Conforme ele vai descendo, ele vira meio que direita, tá ligado? Ai, que confuso. Vamos lá. Aqui é para a direita. Salto longo adiante. Ô, meu Deus. Pular errado. Ah, tá. Esse aqui eu tenho que... Pronto. Pronto. Astro Pig. Descubra onde você está. O Jardim da Sucata. Oh. Que isso? Oi, tio. Não vou falar com o tio agora, não. Calma aí. Não, agora eu vou falar com o tio. Vamos lá. Que queda terrível. Todos os seus sistemas ainda estão operacionais? Espera aí. É seu uniforme? Você é um daqueles rapazes pratoleiros? Faz quase... Whatever. Segundo os efêmenis. Desde a última vez que falei com um indivíduo tão distinto. Como posso te ajudar, pequenino? Acho que é 18.14 vezes 10 sobre 9. Minha nossa, sua nave teve um pane devido a uma flutuação anormal na radiação gravitacional e o ejetou? Você não consegue retornar com seu teleportador? Ah, não. O seu teleportador se quebrou na queda? Que complicação. Brincadeira. Nada é um problema quando você tem amigos e peças sobre essa leite. Coincidência ou não? Tenho ambos. Dito isso, eu até consigo consertar o seu dispositivo, mas como pode ver, não sou muito de ficar dando voltas por aí. Se puder me trazer uma espécie sobre essa lente, consigo deixar novo em Flávia. Algum dos meus assistentes devem... Dos meus assistentes devem ter... Eu sei que é algum deve, mas como é meus assistentes, deveria ser devem, não? Não sei. Deve ter alguma coisa útil em mãos. Eles estão ali. Os planetas ao lado. Aqui. Deixa eu chocar se o elevador ainda funciona. Parece que sim. Vou estar aqui se precisar de qualquer ajuda. Se não precisar, vou estar aqui também. Ai, que bonitinho. Vamos lá. Plano. O que é isso aqui? Vai tomar a pessoa aqui? Tudo está fora do prazo. Não há peças em lugar algum. Perna está abancando a perna de novo. Porcos estão correndo por aí com roupas de astronauta. Por fim, um dos portais se abriu e perdemos o tom. Como esperam que eu mantenho o entusiasmo dos funcionários desse jeito? Então é tu que está botando a porra do... 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 Tábua. Ei, pessoal. Acho que vi uma coisa estranha nos planetas lá em cima. Vou dar uma olhada. Volto antes do almoço. Tom. Então acho que vai pra cá que o tom está, né? Libera o tom. Ó. Que isso? É o tom? Cabeça de água? Tábua. Esse é o tábua. E aí? O que posso fazer pra você, Rosadinho? Peças? Bom, estamos todos fingindo estar triste devido à morte precoce do tom. Então não acho que ninguém está com... Então não acho que ninguém. Dupla negativa. Que delícia. Então não acho que ninguém está com peças agora? Não olha pra mim com esses olhos, não. Eu realmente não consigo te ajudar. Desculpa. Tá. Pra falar a verdade, tem alguém que ainda pode ter umas peças aí, sim. Você só precisa chegar no planeta pra cima e à direita e entrar no portal que tem lá. Super modifácil. Quem é tu? Trampobô. Peças? Tem peças. Ô banheiro. Mas acho que aquele sujeito doido lá tinha algumas coisas nas mãos quando ele caiu no portal. Se você pensa em entrar na zona de baixa gravidade, por favor, tente não interromper os trabalhadores. Estamos tentando sair mais cedo pro fim de semana. Atenção. Zona de baixa gravidade adiante. Sim, Tom. Isso é um aviso pra você. Aí, agora vai vir os puzzles. Os puzzles! Danger Zone. Não é mais Safe Zone, não. Aprendendo a voar. Aperte A para pular. Tem alguma coisa aqui? Não. Ô meu Deus. Que confuso. É Tuton. Não, não dá pra falar. Ô carai. Quando troca de lado me dá nervoso. Eu não consigo acertar. Pera, aqui. 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 Será que dá pra pular depois? Eu vi que dá pra tocar no meio do... O que é isso aqui? Se você errar o arremesso, aperte R para reiniciar o nível rapidamente. Eu estou no controle. Qual seria o R? O que é isso aqui? Ah, o X arremessa. Ok. Interessante. Eu não preciso pular. Então, eu posso arremessar um pra cá. Um pra lá. Ai, meu Deus. Para de pular de errado. Ui! Os puzzles eu tô indo. Daqui a pouco fica difícil. Ai, eu falei. Vou calar a boca. Caia, te gringo. Ai, foi. Graças a Deus. Vamos embora. Aperte X durante o voo para arremessar a chave no ar. Ah! Que maneiro! Ele desafia a gravidade em volta. Ah, eu tô aqui. Agora eu tenho que ir... Direitinho, bonitinho. Opa, op. Direita, caralho. Hum, hum, hum. E aqui eu... Pulo. Aê! Ai, que joguinho fofinho. Mude direção no ar com o alógico esquerdo. Não! Pera. Já confundiu minha cabeça. Já confundiu minha cabeça. Ah! Por pouco. Ah! Agora sim eu entendi. Gente, olha só. Eu sou ruim. Eu sou burro. Tá? Vamos parar com a palhaçada. Olha. 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 Que isso. Um mestre. Uma besta enjaulada. O que é isso aqui, Jesus Cristo. Eu não tô gostando desses braços aqui, não. Quem é tu? Marombô. Opa! Você é amigo daquele rapaz que voou por aqui recentemente? Gritando e girando em velocidades alarmantes? Se sim, diz pra ele que a gente achou muito maneiro. Deve ser o Tom. Libera o Tom que eu te dou dar com... Ah, não. É Tonho. Oh, safe zone. É tu, Tom? Mais um. Clamado pelo frase insaciável. Tão jovem. Bem-vindo ao pós-vida, camarada. Não tem muita coisa, mas pelo menos agora temos um ao outro. Há peças? Temos também. Você conseguiu as peças sobressalentes. Tantarã! Ó, tio, você vai ficar aqui? Melhor benefício do pós-vida. Nunca mais tenha que trabalhar e não levar o esporro dos seus amigos quando você tenta fazer amizade com a entropia fria e escura do universo. Tá bom, ó. Vai vir direto pra cá, olha. O pequenino está de volta. Conseguiu umas peças boas pra mim? Ah, perfeito. Vou levar só um segundo. Pronto. Você deve conseguir voltar a sua nave agora. Mas sabe que é sempre bem-vindo pra passar no tempo. Gosto bastante das nossas conversas. Seu teleportador foi consertado. Um botão novo foi adicionado ao menu de pausa. O quê? Perto o quê? Segure Y para chamar a nave. Ah, mas eu queria ver, ó. Aparecer até mais coisa pra cá, tipo, aqui, ó. Dá pra cá? O que tem pra cá? Perna? Perna. Deixa eu adivinhar. Você acha que eu só consigo dizer perna? Que eu sou uma ex-perna. Deixa eu te explicar, moleque. Nosso passado não nos define. São as escolhas que fazemos todos os dias que dão molde a quem somos. Você desapega de suas noções pré-concebidas. Peças. Pra que você quer peças se é de carne? Mas eram aqueles folgados orgânicos que ficam enfiando peças dentro do próprio corpo? Espero que você saiba que isso é ofensivamente apropriativo. É isso aí! Seus bandos de argumentantes. Algumenev? Eu não sei nem como é que fala. Era só pra falar com perna? Ah, não quero não. Meu Deus, ele chamou a nave. Olha só quem chegou. Que falou que não ia ter problema nenhum pegar um atalho pelo cinturão de asteroides. Eu tava triste, sabia? Estava começando a pensar que você tinha batido a cabeça com muita força e esquecido de mim. Tudo que eu não preciso. De uma robô. Que era intriga. Então eu postei uma vaga para o novo piloto. Dá uma olhada. Nave particular solitária e triste no seu setor. Buscando um piloto inteligente. Saudável e competente para a exploração de espaço não mapeado. Será que tens o que é esma... Não, como é que é? Será que tens o necessário para esmagar minha rata? Salário e benefícios não abertos para discussão. Day off de aniversário não remunerado. Mas todos os aplicantes eram bem esquisitos. Eu não sei em que tipo de site o anúncio apareceu. Ah, minha senhora. Então, de verdade. Tome mais cuidado. Eu não quero que a gente se separe tão cedo. Bom, de volta ao trabalho. Quando você quiser deixar esse setor, só selecionar o nosso destino pelo painel de navegação, capitão. E uma última coisa. Meu radar e sensores visuais ainda estão um pouco danificados da colisão. Então, os planetas podem não ser detectados. Mas estou trabalhando nisso. Olha, tem como eu criar uma música. Não crio. Crio. Ah, que bonitinho. Ah, vou ficar aqui não. Aqui dá para criar uma música eu mesmo. O que é isso? Olha o nome das coisas, cara. Que nervoso. Feijão com arroz crocante. Cocrante. Cocrante. Cocrante, cocrante. Cocrante. Caprichado. Elegante. Sal. Pimenta. Umami. Zzz. Praia. Praia. Vamos ver esse praia aqui. Não, eu queria praia, filha da puta. Ok. Acorde. Pianinho. Pirulirulir. Mas eu não me chamo. Isso é verdade. Arroz. O que? Não me chamo. Por favor. O que? O que? O que? O que? O que? O que seria o Frururu? Vocês tem noção que eu não tô botando pra esquerda e pra direita? Uau, que maneiro! Mas eu não vou ficar fazendo essas porcarias não, dá licença. Deixa eu sair! Como é que eu saio? Ah, o Start, desculpa. Vou ficar fazendo isso não. Jogar. Tem algum joguinho aqui pra fazer. sair e navegar. O Jardim da As Encruzilhadas. Onde diferentes caminhos se encontram. O que que seriam aqueles três ali? Vamos aqui nesse, então. Vamos pousar nesse aqui. Orbitando o destino. Safe zone. Danger zone. As Encruzilhadas. Hum, chachinho o nome do bicho. Eu ouvi do árvore que a gente tinha um convidado diferenciado. Mas eu não achei que você seria tão rosa. Não que seja um problema, só que eu tenho um histórico pra cor rosa. Assumo que você não veio aqui pra tirar férias. Ninguém dá as caras por essas bandas de propósito. Saquei. Não sei te falar assim, entendo. Mas consigo ver fazendo sentido pra você, sendo um de carne e tal. Infelizmente, não acho que encontrei nada do tipo nesse sistema. Tá vendo o sistema do lado? Posso passar as coordenadas, se você me der uma mão. Tá vendo aquela zona de baixa gravidade ali? Eu sem querer derrubei uma coisa importante lá. Então, o quê? Porque eu mesmo não vou? Eu? Tenho os meus motivos. Tenho outros trabalhadores lá também, então não quero atrapalhar. Depois que achar, dá uma chegada aqui e eu te passo as coordenadas, ok? Me botando pra trabalhar, né? Seu corno. Olha, eu acho que dá pra eu voltar. Muito bom. Mano, eu me joguei pra cima, viado. Ai, cara. Eu aperto pra um lado e vai pro outro. Que droga. Mano, mas que horror. Isso é muito ruim. O que é isso aqui? Pé. Isso aqui, será que funciona? E agora, que eu não sei? Ah. Deixa eu tentar um negócio aqui. Acho que não vai dar certo isso aqui, não. Peraí, paramba. Não, eu botei pro lado errado. Puta, que pariu. É pra cá que tem que vir? Como é que eu vou pegar isso aqui agora? Muito bom. E se eu vier pra cá? Ó, ó, ó. Tô conseguindo. Volta pra cá. Muito bom. Que inferno, caralho. Não, eu botei pro lado errado. Ai, começou. Começou os puzzles. Se eu vier pra cá. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabia. Como é que eu vou fazer, então? Como é que eu vou pegar aquele ali? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá botando pro lado errado. Oh. Nossa, mas eu sou muito ruim de puzzle. Olha isso. Tô botando pra um lado, ele tá indo pro outro. Pronto, agora foi. Aí, aqui. Tá. Se eu for pra lá. Não sei se vai dar certo, cara. Não, é. Não vai. Não vai o suficiente. Agora foi. Meu Deus. 30 horas pra fazer um negócio. 8 horas pra afetar um pe... Meu Deus. O que eu fiz? 30 horas pra afetar um peixe. Isso não existe. Ah, isso aqui é pra eu voltar. Ah. Eu vou ficar bem... Bem normalzinho, tá, gente? Porque... Eu sou ruim. Então eu preciso ficar normal pra poder que funcione. O que é isso aqui? Alguém deixou um booster na frente do portal? Até a remoção, por favor, utilize a chave para inativá-lo e passar rapidamente. O que é isso aqui? E agora? E agora? O melhor que não dá. Porque se eu jogar no meio do negócio, eu volto. Então, pra eu rezar... Não! Olha, eu tô fazendo merda. Apertei de novo. Inferno! Valeu. Como é que é pra acertar os dois no mesmo tempo? Tem como? Olha isso, cara. Não dá. Não dá. Ah, foi! Ah, que delícia! Ah, tá. Ah, tá. Pronto! Aí dá pra eu pedir até direto, né? Dá. Ai, meu caralho de asa. Pera. Como é que eu faço? Não! 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 O lugar errado, caralho! Viado! Inferno! O que é isso, rapaz? O que é isso? Um dia você chega. Mentira. Consegui. C. Muito bom. Eu tô no controle, tá? Você adquiriu um espelhinho! É o que ele queria, né? É o que tu queria, um espelhinho? Ah, oi. E aí? Pegou o negócio? Boa! Tava muito difícil fazer o penteado sem ele. Além disso, eu não tenho um pescoço. Aí, quando eu seguro assim, consigo ver a estrela lá em cima. Aqui. Toma as coordenadas. Fez por aí, carinhosa. Você obteve novas coordenadas. O novo planeta está disponível na tela de navegação. Bitbox Alegre. Pera, eu tenho que vir aqui. Chamar a naiva. O que você quer? Dá pra falar com o tio? Vamos conversar. Ei, qual a sua impressão sobre aquele robô grandão? Você acha estranho um ser que foi criado estar ocupando uma posição de criador? Dito isso, nós tomos. Nós todos somos criações de alguma forma. Não é o grande destino dos orgânicos criar? Fazer mais de si próprios? Parece lógico que seres criados por orgânicos sigam um padrão parecido. Não, minha senhora. Tá, tá... Bem estranho. As encruzilhadas. O herbário. Vamos lá, hein? Vamos lá que eu vou. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Alô. Missão. É o florzinho. Mimimimimimissão. Sim. Estou em uma missão. Opa, e aí? Não te vi chegando. Meus sensores visuais estão severamente danificados desde o incidente. Qual é a minha missão? Você quer saber. Quem é você pra fazer perguntas? Tolo impertinente Jamais te direi qual é minha missão de guardar a entrada para essa zona de baixa gravidade Para ninguém cair nela sem querer Uma vez o Sr. Sam caiu nela e perdeu um mapa do setor Super importante Ele mostra um outro planeta que não aparece no radar Mas eu acho que isso era só uma lorota do Sr. Sam Ele me trata que nem criança o tempo todo Por favor, avise a todos os seus amigos que eu Trampo Boa, número 147 Jamais falharei na minha missão Minha missão de proteger a zona de baixa gravidade Para ninguém cair nela sem querer Onde você foi, Soco? Ah, aí você está Desculpa, sensores Por favor, preste atenção para não tropeçar e cair no buraco Valeu Dá licença Vamos lá O que é isso? É para eu abrir todas? Oh, uau Ok, é para eu abrir todas Ai, que delícia Esperar aqui agora, né? Pegou a prosinha Um planetinha pequenininho Tadinho do planetinha Ai, um planetinha Tem Tem que ficar dando aquele planetinha ali agora Oh, não! Meu Deus do céu Ele quase deu de cabeça no planeta e nada Jogo do caralho Oh, meu pai Oh, meu pai Eu estou rodando aqui, ó Meu Deus do céu Que dificuldade Bota para a esquerda, ele vira para a direita Bota para a direita, ele vira para a esquerda Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Eu acredito que é um tipo de coisa engraçada Nós pudemos entrar em casa Não pudemos? Você dormiu Não, eu não Sim, você está aqui Como é que funciona isso aqui? Muito bom E seu? Agora sim, carai Porra Aí sim, carai Aí não Caros colegas Estamos com poucos recursos Por favor, tentem reutilizar as ferramentas do sistema de chave e ferradora o máximo possível Quê? Como é que eu vou fazer isso aqui? Sobe Joga a chave para a esquerda Pega Joga a chave de novo Mas eu tenho que guardar uma chave ali Eu não tenho que guardar uma chave? Muito bom Ah, dá para jogar para um planetinha Muito bom Muito bom Muito bom Seu animal Agora foi Foi porra Oh, meu carai Põe porra Aqui é tanta chave Dá para falar com vocês ou não? Acho que Muito bom Eu botei para o outro lado Mas tudo bem Não, mano Eu botei pra cima, cara Porra Dificuldade Será que é mais fácil com o controle? Meu Deus, eu fiz merda Fiz merda Se mata Eu não olhei direito Como é que é a fase ainda Vamos lá, né Não, lado errado, porra Ah, mas que inferno Como é que eu vou fazer? Ah, mano Aham Oi, quase que eu aponto pro lado errado de novo Que isso Ô meu pai de céu Ô meu senhor Você adquiriu um mapa do setor Um novo planeta está disponível Mapa de navegação Ah, o Frozinho? Deixa eu ver É ele mesmo Missão Missão Missão? Não parece certo Ah, você de novo Por favor, não ande sorrateiramente assim Por favor Cuidado com buraco Que tudo consome aqui perto Alguém devia fechar isso logo Eu adoro querer super surtar Tipo Missão Missão Que ódio Olha, vou parar na safe zone Ai, eu voltei pro meu negocinho Capitão Rapidinho Você não quer ficar um tempinho aqui, não? Eu sei que a sua missão é importante e tudo mais Mas pensa na sua nave Sozinha Flutuando no espaço Já sei Se você não relaxa um pouco na janela Ou então você pode fazer mais músicas pra gente Como você chama esse sisteminha? Make a beat Eu gosto bastante de ouvir essas musiquinhas lo-fi Minha filha Olha pra minha cara De quem vai ficar fazendo musiquinha lo-fi Tome vergonha nessa força O que que é isso aqui? O jardim de flores Já foi As encruzilhadas ainda tem coisa? O jardim da sucata Ó, o jardim da sucata Tá com um certo A encruzilhada não tá O herbário tá com um certo Então é pra voltar? Ué Dead zone Verde Muito bom Muito bom Muito bom, cara Era Era tudo rosa Em todo lugar Calafrios Tava na água Eu soube Eu sempre soube Eu falei pra eles E eles não me ouviram Precisa de algo de mim? Pra pegar o meu pertenço Eu preciso poner aquela Entrada de baixo Ué, meu filho Mas eu já não deixei Já não fiz isso aqui, gente Um dia Oi Não tem como eu conversar Tem como eu relaxar Não quero mais relaxar, não Ali, ó Tem um certozinho Ali Tem mais coisa pra cá Não tem Ué, caralho Tem um certozinho aqui Tem que ser aqui Não tem outro É loucura Bom Eu já peguei um espelho Tem que pegar mais coisa Só falta eu errar Tudo de novo Que eu já fiz Ué, mano Eu não tô entendendo Eu não lembro Como é que faz isso aqui Como é que eu fiz? Aí eu peguei Esse aqui Aí eu joguei pra cá Aí eu vim aqui Mano, eu tenho cérebro de peixe Eu já esqueci Como é que é Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Quase que eu pego de novo Ah, eu não preciso Estar apontando pro lado Eu posso só colocar antes Qual foi o ridículo Será que não tem ninguém aqui Que eu possa falar, não? Vamos fazer isso aqui logo Não Não tem como falar Pagando chão bucha na frente Tá, beleza Pronto Ae, caralho Tem esse aqui agora Puta que me pariu Morro Não Pior que eu não lembro Se ele é pra estar 25% descendo Ah, ok E aí Esse aqui eu não lembro Ah, é, tá Esse aqui eu não preciso Chegar ali mesmo Pô, caralho Eu botei pra direita Filho da puta Agora o jeito é ficar fazendo isso Em vez de ficar trocando Em vez de ficar trocando Ficar já com o negócio Já apontando Eu não lembro Eu não lembro desse Pronto Aí eu vou pegar o espelhinho Dele, não é? Ah, por que eu tô tendo Que fazer de novo? Meu Deus Ai, que ódio Acho esses Como eles chamavam? Esse sistema de chave Fechadura Bastante pitoresco Não é como se eu não Tivesse visto antes Digo, se me lembro bem Um inventor Era um artista jovem Probetão Lá do nosso setor natal É interessante Quando alguém das artes Se aventura em tecnologia E engenharia Não acha? Esse sinto que eu posto Também é verdade O que distingue Um do outro? Não é tudo o mesmo Impulso básico? Criação? Dar a vida a alguma coisa? Materializá-la na existência? Dá pra fazer cálculos Na arte E você expressar Os seus sentimentos Pensamentos Medos e desejos Na engenharia Até essas coisas Terem nomes diferentes É uma coisa que me fascina Ou talvez eu seja Enviesada Porque sou simultaneamente Um grande feito De engenharia E uma incrível Obra de arte Ou talvez seja Maioral Nojenta Meu Deus do céu Bicha Ó Tá com certo Tá com certo Tá com certo Dois nove planetas Então era isso Qual foi a diferença? Eu acho que eu acho Eu acho que é porque Eu acho que é porque eu me joguei No negócio Não Não Agora que eu li o nome O labirinto Nem fudendo Vamos fazer isso aqui primeiro Um lo-fi O lo-fi Fica dando Dando mais estranha Estranhona Oh meu caralho De asa Como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu não me engano Se eu jogar O A fechadura Ele vai passar reto Não vai? Ele não vai ser empurrado Para cima Vai? Deixa eu testar Ih Foi jogado Ai Que delícia Aqui Muito bom Muito bom Muito bom Oh meu pai Pera Mesma coisa que o outro Aqui E aqui Bora Puzzle Cheio de Puzzle Dá Para eu Oh meu Deus Ai que delícia Ai que delícia É Calma aí Tá ficando estranho já Isso aqui Pera Pera Eu subo Desço Império rebolo Não É É Para cá Não 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 Pera Aí eu Vim para cá Aí eu Vim para cá E aí eu Eu vou para o inferno Isso aí Isso assim Assim mesmo Meu Deus Cara Meu Deus Como pode ser Tão Mesquinho Deixa eu Vou pegar de novo Aí eu Vim para cá Aí eu Vim Para cá E eu Vim para cá Olha 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 Só preciso De 40 Tentativas Que porra É essa Vou tentar pegar Essa aqui Eu vou meter A cara ali Não Vamos Como que eu Vou fazer isso aqui Eu não Te digo O que ele falou Se eu Me jogar Lá Aí eu Vou Descer Aí eu Vou ter Uma Chave Aí eu Não Ainda vai ficar Faltando Essa chave Aqui Cara Ainda vai ficar Faltando Uma chave Vou fazer isso aqui Muito bom Muito bom Eu fiz O lado errado Que isso O pago Dos puzzles Olha lá Então Nos encontramos De novo Acredito Seja Você O responsável Por toda Sua Confusão Entre os Trabalhadores Tag Uma lista Dos seus Crimes Distrair Eles Do trabalho Assediar Eles Com seu Olhar Vazio Sem Alma Abrir Portais Manutenção Fechados Abusar Do sistema De chave Ferradura Ferradura Não Fechadura Roubar Meus Mapas Do setor E obstruir A paz E tranquilidade Do jardim Com o barulho Do motor Da sua nave Eu devia te restringir Aqui agora Mas eu não tenho Competência jurídica E para minha infelicidade O chefe parece gostar De você Então Esse é o começo E o final Da minha simpatia Ele pediu para te entregar Os mapas Dos setores restantes Mapas Do setor Restantes Concordância Para te ajudar Na sua busca Agora some daqui A gente já está Muito atrasado No trabalho E Boa sorte O chefe me falou Da sua missão Você sabe Que é um tiro no escuro Ok Esse realmente foi O final real Oficial Da minha simpatia O novo planeta Está disponível No mapa da navegação Amiga Ele ainda não falou A missão dele Falou? Não falou A missão dele Ainda De novo Oi Bem-vindo de volta Capitão Você encontrou O que estava procurando Entendi Bom Enquanto eu estava aqui Sozinha Com os meus botões Tive uma ideia Do que poderia te ajudar A encontrar Me falar O que você está procurando Caralho Acabei de reclamar Por favor Não me deixe no escuro Assim Você sabe Que eu não lido bem Com o suspense Eu tenho ansiedade Da cardia Tá Guarde seus segredos Seu porco Ridículo Apareceu um certinho ali Apareceu O bosque Um teste De vontade Mano Eu vou tentar Só o labirinto E E aí É isso Eu não sei se eu vou Se eu vou Continuar Ir Ou não Vai depender De como eu estiver Me sentindo Ah Meu carai De asa Esse aqui volta Cara Eu acho que o certo é esse aqui Ah Manolo Qual que é esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Não vai Acho que esse aqui Não vai funcionar Mas eu vou testar Ah Tem um inimigo Ali eu não vi Caralho Nossa senhora É da mesma cor Cara Porra Então não pode ser Ali Ah Não pode ser Ali Ué cara Então é pra cima Pera aí Então é pra cá Pá 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 É isso aqui Porra Nem tinha visto Esses inimigos Agora não tem mais Né Não Mas agora Tem a chave Isso significa Que eu vou ter Que me empurrar Parece que todos Eles lá de cima Apontam pro Do meio Que vai me jogar Pra lá E é um O que vem de baixo Não me atinge Não Mentira Como é que eu faço? Ué Pera Pera Que merda Pera Pera aí Pera aí Vamos lá Isso aqui Aí vai dar pra voltar Como é que eu vou fazer Ah tá Foi mais fácil Do que eu pensava Que é isso aqui Ah Eu posso escolher Não Não Assim ó Que isso É um É um mitocôndria O que é isso aqui Oi caralho Não É isso aqui Puta que pariu Agora misturou tudo Pera Ai minha cabeça Tá com dor Tá doendo Minha cabeça Tá doendo Como é que eu vou fazer Isso aqui É Nossa Eu tô tendo que pensar Tanto Eu não posso Ser completamente Pra cima não Não Ele vai pra cá Não Não Como é que eu vou fazer Vamos testar Oh Get her E aí E aí E aí E aí E aí Porra não é assim E aí 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 Ué Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para chegar ali? Muito bom Ah não Tem que trocar Ih gente Esse já está confundindo mais minha cabeça Meu Deus do céu Eu sou animal Não De novo Duas vezes mano Eu estou usando Calma aí 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 Eu acho que deu erro ali ó Agora foi É É Eu sei que eu estou na frente do puzzle gente Mas Eu tenho que passar sou eu Tá? Começa não Se eu botar para cá Ah 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 Vai tomar no cu Porra Bicho ridículo do caralho Que que você quer? Pablo 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 Qual é a parça? Tá ligado? Assim que fala Encontrei essa caixa de artefatos peculiares dos que vieram antes E estou fazendo uma imersão cultural Que dialetos estranhos Ei Você é um orgânico que estava ajudando o pessoal né? Quer dar uma olhada e ver se achar algo legal para você? Como um souvenir Oh Opa Isso aí é um cartucho de GGS Dei uma lida sobre Triste que não tem um GGS para rodar Você tem um? Perfeito então Eu vou falar que o mundo dos videogames É imenso e profundo Espero que seja um daqueles de fazendinha Não de puzzle Por favor aceite Eu insisto Como um agradecimento por tudo que você está fazendo Estou conectado com todos os meus irmãos então Sinto toda a gratidão deles Estou sentindo umas coisas estranhas vindo do Tom Contudo Está me dando um pouco de terror existencial Ah Terror existencial É o Tom né? Você ganhou um cartucho de jumper para o GGS Jogue na sua poltrona na nave Vamos lá né? Eu vou jogar só o minigame e aí eu dou um pose Pará 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 O que você quer tia? Capitão Isso é um cartucho de GGS? Que achado Aqui Deixa só eu Pronto Um dia desse eu tirei um tempo para consertar aquele GGS velho Que a gente tinha no depósito Estava só juntando poeira então eu pensei Por que não? Só inserir o cartucho e ele deve ligar automaticamente Parece uma ótima ocasião para estrear a poltrona não é? Isso é Ih vai ter bastante pezinho O que é isso? GGS system Aparece espaço para ir Meu filho eu estou no controle É o A Muito bom Falecido Nica Não Nossa que difícil Ainda mais que eles ficam rodando Não Meu Deus do céu Então Eles tem cada um uma rotação De uma velocidade de rotação diferente Puta que me pariu Uh Pera Foi Vai pra cá Uh Pegou Não 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 Bom Como que é o sk aqui Em wild start Ok O labirinto já foi O Herbarion O Matagal E agora o Bosque O Orbitano Destino Ele salva, né? Aquilo ali no canto é o salvamento Gente, eu vou ficando por aqui Não sei ainda se vai ser uma série de jogos ou não Mas pode ser que eu continue jogando Eu queria jogar esse joguinho pelo fato dele ter sido uma Uma criação do jogo do Da empresa Garou Studios Do Cat Leather Jackets Então eu queria dar uma testada nele Talvez eu continue Tá? Veremos Por enquanto é só Até a próxima Tchau, tchau